Música 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 O skate run também representa desafio Eu tenho muita vontade de vir Porque toda vez que eu venho Eu supero as minhas limitações Sabe, eu sempre acho que vou Ficar muito cansada E aqui eu consigo esquecer da vida E sempre focar em Chegar primeiro Ano que vem de novo vai ser aquela Quem é que vai ganhar, será que ele ganha de novo Eu curto essa vibe, dá uma pressionada Mas te motiva também E faz Subir o nível né, a galera Quer me pegar, eu quero ir melhor que eles E o skate só tem a ganhar Todo mundo fica feliz, todo mundo evolui Música